Olá, turma! Olá, pessoal! Olá, alunos! A todos vocês, uma excelente noite. Quem nos fala aqui é o Carlos. Estamos aqui com mais uma, pessoal, mais um vídeo aí, mais uma aula de probabilidade para o futuro. Então, aqui nós vamos fazer uma análise simples e objetiva, sem enrolação direta ao ponto, e você vai aí conferir com o pregão de amanhã, beleza? Pessoal, tenho recebido bastante comentário aí nos vídeos, né? Tenho recebido aí bastante depoimento também de pessoas dando um feedback aqui para mim, através dos links na descrição desse vídeo e dos vídeos anteriores. Pessoal, o foco do canal aqui, o foco do Rumo à Consistência é somente agregar conhecimento, compartilhando com vocês aí um pouquinho, tá, pessoal? Do Simples, mostrando que o Simples funciona, mostrando que o Simples paga e paga muito todos os dias. Mesmo que você tenha aí tempo de mercado que ainda não conseguiu virar a chave nem ter consistência, se você acompanhar o nosso canal aqui, somente as análises simples e objetiva, você consegue aí extrair alguma coisa do mercado. Pessoal, não adianta você ter uma técnica, não adianta você ter um operacional, não adianta você ter uma estratégia, se você não tem o principal, pessoal, disciplina. foca nisso, tem que ter disciplina, tem que ter paciência, tem que ter metas, objetivos. Se você opera sem metas, você está operando da maneira errada, você precisa ter uma meta, porque o mercado, pessoal, ele é de risco, mercado é de renda variável, do mesmo jeito que ele está subindo, ele pode descer, do mesmo jeito que ele está descendo, ele pode subir. Então, aprenda a ter meta, entre na sua operação, com certeza, não com achismo, pegue o seu, tchau e bença, amanhã é outro dia. Aí sim, você vai conseguir ter consistência e ganhos consecutivos do mercado, beleza? O problema é que as pessoas não estão tendo a paciência e não estão tendo disciplina. Aí a gente vê aí as pessoas, aqueles que ainda não fazem parte do meu time, que estão no meu grupo aberto lá do Telegram, as pessoas tomando loss, as pessoas perdendo grana, as pessoas aí postando resultados negativos. Por quê? Porque não tem disciplina, não tem paciência. Às vezes a pessoa sabe até operar, mas por faltar a paciência e a disciplina, a pessoa termina aí fazendo besteira, entrando na hora errada, em pontos errados e sem saber, às vezes, até o que está fazendo. Por quê? Porque quando você erra a primeira, isso já mexe com a tua cabeça e você quer tentar recuperar, já entra em pontos errados, antecipa a entrada, ok? Então aprenda, pessoal, a ter disciplina, aprenda a ter foco, aprenda a ter meta, aprenda a ter objetivos. Pegou o seu? Amanhã é outro dia, sai de frente do computador. Não vai naquela que, ah, eu vou ficar no simulador. Não, porque se você vê uma entrada, você vai querer rapidinho trocar pra conta real e vai querer entrar. Então você tem que se policiar nisso aí, você tem que se disciplinar, ok? Então vamos pra cima porque tem como, pessoal. Hoje, dia 14, foi fantástico na sala, tá, pessoal? Hoje, muito rápido, a turma toda bateu meta. Não era nem nove e meia da manhã, a galera já tava já, é, dizendo que bateu meta, postando resultados no grupo aberto do Telegram. Então, não tem preço que pague, pessoal. Por quê? Porque o conhecimento, ele é libertador, ele te dá liberdade, porque você sabe o que tá fazendo. O outro aluno, agora, na parte da tarde, já era, bem dizer, cinco horas da tarde, ele postou lá o resultado, que foi a hora que ele operou. Ou seja, não tem hora. Independente do horário, você sabendo o que está fazendo, você tira dinheiro do mercado. Então você precisa, sim, entender isso, que não adianta ter o operacional, não adianta ter uma estratégia ou uma técnica, se você não tiver a paciência de saber a hora de entrar numa operação e a hora também de sair dela, ok? Tem pessoas que entram pra surfar, mas na hora que o preço vai a favor da pessoa, a pessoa não surfa, a pessoa já quer sair, já quer proteger a operação. E tem aqueles que quando o preço começa e contra, a pessoa consegue segurar a operação, consegue arrastar stop, deixa o stop maior, ou seja, o preço vai caçando o stop e a pessoa aceita perder. Então você tá treinando o seu subconsciente de uma forma errada, de uma forma que não está certa, pessoal. Você está treinando o seu subconsciente pra perder. Então aprenda a se policiar, aprenda a acertar os seus trades, entre com confluência. Canso de falar nos vídeos aí, você que usa indicadores, você que usa média móvel, você que tem algum setup baseado nesses indicadores, você precisa ter uma confluência a mais daquilo que você tá vendo, da leitura que você tá vendo. Beleza? Então é muito triste ver as pessoas por falta de gerenciamento, por falta de gestão de risco, por falta aí, pessoal, de até mesmo de um operacional validado, a pessoa prefere perder em vez de investir em si. O melhor investimento hoje é na sua pessoa. aprenda com quem realmente vive de mercado, aprenda com quem realmente tá fazendo a diferença na vida de pessoas, aprenda primeiro pra depois investir o seu dinheiro, aprenda primeiro o que está fazendo, aprenda um operacional validado, aprenda alguma estratégia primeiro pra depois testar em conta real. pessoal? Beleza, pessoal? E como sempre eu digo, pra mim, eu já sei. Tô aqui com o intuito de te ajudar no canal aberto do YouTube. Minha promessa aí que eu fiz, quando atingir os mil inscritos no canal, eu vou abrir a minha primeira live aqui no canal, tá? Não vejo a hora disso acontecer, falta pouquinho, beleza? Pra gente abrir a nossa primeira live aqui e fazer algumas coisas bacanas. A gente tirar aí uma semana inteirinha pra gente operar no mercado, tirar a grana do mercado juntos e você vê aí que é possível, que é possível viver no mercado, que é possível tirar o seu pagamento do mercado. Isso tudo é muito importante, pessoal, pra poder te alertar que o foco aqui não é lucrar vendendo curso, o foco aqui é te ajudar a tirar a grana do mercado, mas pra isso você precisa investir em você, investir em conhecimento. Show, pessoal? Então eu já fiz aí, eu já falei demais, vamos aqui pra nossa análise, tá, pessoal, de mercado, pro vídeo não ficar muito longo. Desde já pedindo aquela moral, se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilha, pessoal, nos grupos que você participa, pro nosso canal, que rapidinho vai atingir aí os mil inscritos e você vai poder operar junto comigo ao vivo, pessoal. Aqui não tem nada gravado, a gente opera baseado no price section, tá? Onde a gente tem na nossa sala o nosso operacional, aquilo que me fez virar chave, aquilo que me fez ter consistência no mercado e é o que eu passo na primeira aula para os meus alunos. Hoje, no total de 50 alunos operando junto comigo todos os dias. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Lembrando que a minha sala não é sala de carro, é sala de estudo, aonde você aprende na primeira aula e, além de aprender, você vai extrair grana do mercado. Show de bola, pessoal? Vambora! Estamos aqui no tempo macro, tá? Tela preta índice, tela azul, o mini dólar. Então, eu vou começar aqui com o mini dólar, na tela azul, beleza? Aonde você vê aí, todo o padrão tinha seguido o que a gente falou, o M aconteceu, tal, deixou esse fundo mais alto. No outro dia, ele veio aqui testar o fundo que a gente falou do M, ele rompeu. Hoje, ele veio e deixou esse padrão de Kendo aqui, ele não rompeu a máxima deste Kendo. Então, ele fez uma pequena correção. Se você analisar, além de ele ter deixado esse fundo aqui mais alto, fundo e fundo mais alto, ele veio fazer a correção deste movimento. Se eu pego somente este Kendo e levo para cá, você vê que ele está cravado aqui na região de 50%, deixando, então, outro fundinho aqui mais alto no tempo diário. Vamos lá. Probabilidade, pessoal. Probabilidade que o preço que não renova fundo, ele é obrigado a renovar topo ou simplesmente andar de lado aqui consolidado entre a máxima e a mínima deste Kendo, para assim fazer uma acumulação e depois explodir para uma das duas direções. Então, se amanhã, dia 15 de setembro de 2022, o Kendo abre rompendo este Kendo aqui, a parte de cima, você já sabe que a intenção do preço é vir testar aqui esta máxima, ok? Se o preço amanhã abrir rompendo a máxima deste Kendo aqui, você já sabe que a intenção dele é vir testar essa máxima, grave isso, beleza? Agora, se o preço abre perdendo o fundo deste Kendo aqui, perdendo este fundo aqui, aí você já vai entender que o preço, ele vai vir buscar este fundo, quem sabe para fazer aqui, novamente um fundo duplo, ok? E fazendo este W aqui, que ninguém está vendo, perna 1, perna 2, aí amanhã ele abre perdendo este Kendo para baixo, perna 3, fundo duplo, e assim ganha impulsão, ganha volume e agressão, para depois voltar com tudo, ó, fazendo o rompimento desta máxima. Então, se você analisar, você vai ver aqui um W antes de acontecer o que eu estou falando, beleza? Beleza? Tranquilo. Então, isso são probabilidades, tá, pessoal? Grava aí, tira até um print da tela, para depois a gente poder rever a nossa análise aqui no tempo macro, no dólar. Show? Vamos aproveitar que estamos aqui no mini índice, no diário, tá? No diário. A gente vai fazer a nossa análise aqui, tá? Hoje o preço foi aqui em cima, voltou, veio aqui embaixo e fechou num doji, doji de indecisão, pessoal. Indecisão, ok? Mesma coisa, se eu pegar a fibra nessa pernada aqui, que era o fundo duplo, ele foi lá em cima, voltou, renovou 50%, está abaixo dos 50%. Então, a probabilidade deste momento aqui, neste momento, era que ele venha testar este fundo aqui, ó, este fundo. Mas, neste momento aqui, o índice deixou o quê? Um topo triplo, bem dizer, ó, um, dois, três. Então, se eu encolher o gráfico um pouquinho para cá, eu ainda continuo, nesse momento, vendo uma letra M. Pode ser essa pernada aqui, da 36 até aqui, desce, sobe, ele tinha que romper este fundinho duplo aqui desses dois kendo. Então, se amanhã a probabilidade de o gráfico abrir perdendo o fundo deste kendo aqui, ele vem renovar aqui, ou vem testar novamente, aqui a mínima, esta mínima da 58 e do 62, beleza? Agora, se ele abre rompendo a parte de cima, rompendo a parte de cima deste kendo, é bem provável que ele venha testar aqui este topinho da 60, este topinho da 60 e este fundinho aqui da 64, mais ou menos aqui, pessoal. Ok? Tranquilo. Mas, para isso, ele vai precisar abrir rompendo a parte de cima deste kendo aqui. Beleza? Tranquilo. Lembrando que a gente já está na região de topo e região de topo não tem compra, pessoal. Região de topo, a probabilidade aqui é queda, beleza? Até porque você vê que aqui o 48 é um topinho mais alto, um topinho mais baixo e outro topinho mais baixo, ó. Ok? Então, a probabilidade deste m aqui acontecer também é grande, beleza? Tranquilo. Show de bola. Deixa eu só conferir algo aqui, pessoal. Se eu pegar a fibra lá de baixo da vela 24 e levar até aquele topo lá, ó, o 50% está aqui, ó. O 50% do movimento onde teria correção de pullback, beleza? Está bem dizer aqui no R$107,232, mais ou menos, tá? Então, eu tiro a fibra daqui. Vi que o 38 está aqui cravado. Então, há a possibilidade de o preço corrigir até aqui este movimento, ó. Então, tiro um print. Prioridade, neste momento aqui do índice, é esta queda para buscar este fundo aqui, ó. Beleza? Tranquilo. E se ele quiser abrir amanhã rompendo a parte de cima deste quendo, você sabe que ele vem buscar aqui este topinho. Então, aqui eu não marco nada, tá, pessoal? Aqui só é probabilidade e vamos para o gráfico de dois minutos, que é lá que nós operamos. É lá que nos interessa, porque é lá que nós tomamos aí as nossas decisões na hora de fazer o nosso trade acontecer. gráfico de dois minutos, tanto no índice, quanto no dólar. E aqui eu vou começar pelo dólar, tela azul. Eu vou fazer aqui o meu mapeamento, pessoal. Meu mapeamento. Você já sabe aí como é que se faz. Dentro do canal aqui, Rumo à Consistência, no YouTube. Eu faço só análise básica e objetiva, pessoal. Com o intuito somente de te ajudar, para que você não venha ficar perdido no pregão de amanhã. Beleza? Tranquilo. Aqui eu não revelo o operacional, embora o operacional seja muito simples e objetivo. Vamos embora. Então, aqui eu já tenho minha máxima, que eu coloco a linha verde, que eu estou acostumado a trabalhar com a cor verde. E tenho a minha mínima da cor vermelha. E pego, então, de uma extremidade a outra. Eu coloco aqui o meu 50%, que é esta linha amarela mais grossa aqui no meio. Ok? Então, após ter feito isso, eu já tenho, então, o meu mapeamento. Essa linha roxa que você está vendo aqui, é onde é o ajuste. O ajuste para amanhã. O ajuste do dólar está mais ou menos aqui no 5.199,85. Então, você vê que o preço já está bem distante dele. É bem provável que o preço venha buscar o ajuste. Beleza. Então, vamos lá. Probabilidade para o pregão de amanhã. Posso pegar uma LT lá da máxima, caindo em cima desses pavios. Posso. Posso pegar uma outra, colocando aqui nessa queda. Posso também. Posso também. Se conflui com aquilo que você está vendo, se está confluindo, te dando uma certeza a mais. Pessoal, fica à vontade. Beleza? Pode riscar o gráfico. Porque o melhor estudo que existe não é replay, tá? O melhor estudo que existe é gráfico parado. Você precisa analisar o gráfico parado. Até porque ninguém, não existe ninguém que consegue ler o mercado andando. Porque o único gráfico que se mexe é a primeira vela. Quando pula para a segunda vela, o primeiro candle já é gráfico parado. Então, se você não analisar o passado, você não consegue identificar o movimento do gráfico no futuro. Pegue isso aí que é muito importante, tá? Beleza. Então, você pode fazer assim. Pode, ó. No dólar. Tem uma confluência a mais. E agora vamos para a nossa análise. Lembrando que não é dica de compra nem de venda, tá, pessoal? É somente análise, estudo, para que você possa aí ter uma noção do que pode ocorrer no mercado amanhã. Vamos lá. Probabilidade, então, para o amanhã. Preço já está abaixo dos 50. Testando aqui, ó. Fundo. Onde tem um fundo, ó. Se eu fosse botar uma linha aqui, ó. Aqui tem um fundo. Que é justamente onde ele está brigando, ó. Beleza? Tranquilo. Aqui tinha um ombro cabeça a ombro, que foi onde ele pagou aqui a cabeça, ó. Daqui para cá. Beleza. Probabilidade para o amanhã. Se o preço está com a intenção, como eu disse no diário, de fazer a correção primeiro. Vamos lá. O preço vai precisar corrigir. Corrigir o quê? Este movimento, ó. Este movimento. Então, a probabilidade, 50% do movimento, ó. Aqui. Vou apagar a fibra. Então, vamos para a nossa probabilidade. Se o preço abrir dando movimento, dando continuidade a este movimento, rompendo este fundo, ó. Ou você sabe que ele vai vir aqui na mínima do dia. Para isso, ele volta. Tem que fazer o reteste nessa LT. E vai te dar um ponto aqui de venda. Com o stop aqui curto, para buscar aqui o alvo na mínima do dia. Beleza? Tranquilo. Agora, caso ele já abra em cima da mínima, em cima da mínima, vai te dar a oportunidade de uma compra para vir testar aqui essa resistência que está aqui, que é este fundo aqui, ó. Ok? Então, você teria um alvo mais ou menos aqui. Se ele romper, melhor ainda. Agora, se ele não rompe, ele bate. Ele volta para fazer o pullback. Não renova. Não renova o fundo. Vai deixar um fundinho aqui mais alto. Aí, ele volta com tudo, ó. Pou! Vai testar a próxima LT. Ok? E sendo que o alvo dele vai ser o 50%. Então, se ele rompe essa LT, ele volta para retestar a LT, ó. Vai deixar um outro fundinho mais alto. E vai te dar a oportunidade, ó, de comprar de novo, para buscar aqui o 50%. Abaixo da vermelha é só venda. Aí, você tem que olhar para trás para ver onde tem alvos. Acima do 50%, ele pega o ajuste, ele tem que romper esta LT que eu coloquei aqui. Acima do 50%, é só compra com alvo nesses topos aqui, até chegar na máxima do dia. Martigadinho para todo mundo ganhar dinheiro, tá, pessoal? E se ele abrir com um guepão embaixo da máxima, ele vem buscar aqui o ajuste ou 50%. Acima da linha verde, só novos topos, só olhar para trás. Somente isso, nada além disso. Isso é price sector, isso é leitura do preço, movimento dinâmica aí que o mercado faz todos os dias, baseado aí no simples, beleza? Vamos para o mini índice. Mini índice, você vê aqui, ó, o mapeamento, máxima e mínima, região de 50%. O ajuste é essa linha azul, tá? Esta linha azul, você está vendo aqui. Eu não vou colocar esse ajuste nesse momento, porque eu acho que ele está errado. Então, eu vou tirar ele daqui. Eu acho que ele está em 111, mais ou menos aí 111, quebrado. 800, 686, mais ou menos. Ele está próximo aqui do topo, tá, pessoal? Vamos começar, então, mais uma análise aqui do índice. Esquece o ajuste que eu me esqueci agora, tá, pessoal? Vamos lá. Mas saiba que o ajuste está próximo ao topo. Posso colocar um LT aqui, ó, desse fundo subindo? Posso. Posso colocar um LT lá do topo, da máxima caindo? Em cima desse esquendo? Posso, ó. Pode ser aqui? Pode também, não tem problema. Beleza? Então, vamos lá. O preço finalizou aqui em cima, entre os 50 e entre... Ou seja, entre a linha de 50. Máxima está lá em cima, mínima aqui embaixo, região de 50%. Beleza? Tranquilo. Probabilidade. Se o preço amanhã quiser ir para cima, é só ele abrir rompendo a parte de cima aqui dessa LT. Volta para deixar um fundo mais alto, um reteste. Você vai escolher o melhor ponto de compra para buscar o topo, ok? Abaixo do 50, rompendo esta LT, ele volta para retestar e vai te dar um ponto de venda para buscar aqui, ó, a mínima do dia. Acima da mínima, é só compra até testar LT ou 50. abaixo da mínima, é só venda. Existem os pontos certos, tá, pessoal? Embaixo, se ele abrir com um guepão, é embaixo da máxima. Ele vem testar aqui o 50, é venda. em cima da máxima é só compra. Somente isso. Não precisa enfeitar, não precisa complicar. Parece que complicam com o intuito de você não aprender, tá? Mas como o meu foco aqui é ajudar o máximo de pessoas a aprender e conseguir aí a tão sonhada consistência, claro que existe alguns detalhezinhos mais profundos, um estudo mais avançado, dentro do que a gente ensina no nosso método. Mas somente com a nossa análise aqui do canal, todos os dias, você vai começar a enxergar esses movimentos no gráfico futuro. Então, para a gente operar o amanhã, a gente precisa basear no gráfico que passou, passado. Pessoal, deixa aquele like aí, dá aquela fortalecida para que o YouTube possa reconhecer que o canal tem agregado algum conhecimento para você. E se quiser deixar algum comentário aí, se o canal tem te ajudado, se as nossas análises têm te somado em alguma coisa aí para você no seu dia a dia. Espero que tenha te ajudado. Espero que o dia de amanhã venha ser um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de ganho para todos. Fiquem todos com Deus.